A gastronomia é o terceiro principal motivo da realização de viagens, segundo a Organização Mundial do Turismo. Aqui no Brasil, o Ministério do Turismo apoia agricultores familiares que produzem, por exemplo, queijos, vinhos e frutas aliados a roteiros turísticos. Desde o ano passado, o projeto Experiências do Brasil Rural promove 14 roteiros de turismo rural em nove estados, 40 municípios e 130 empreendimentos turísticos. Obrigado.